Bom pessoal, bom dia aí. Hoje é dia 27 de abril, terminando o mês aí do ano de 2016. Estou aqui nos fundos aqui do Rocha 40, no limite aqui do terreno, Rocha 40 com Rocha 39 aqui. Estou com um grande voo de vina aqui, fazendo aqui uma capina, tirando aqui uma parte aqui do mato, aqui desnudando aqui esse trechinho aqui da rocha, para que a gente possa aí de alguma forma... ...vira o trabalho aí de ocupação. Então, a necessidade dele é pedra, mas ele também atua nessa parte aí de limpeza. ...vira que já conseguiu subir aqui com uma segurança. Então, está aí pessoal. Esse trecho aqui já pertence à Colônia, o terreno aqui do Rocha 40, ele prossegue ainda por aqui por trás. E vem... Tem mais aí em cima, e lá embaixo, segundo pavimento, e aqui a vidrão aqui da aquária. Aquária. O que está aí, ou seja? Vendo a limpeza, para que a gente possa aí, assim, começar a ocupação... ...dessa parte aqui, desse platô aqui, na parte de trás aqui. Então, está lá. Partiu a galaria, e aí o segundo pavimento, e um pouquinho mais aqui, ó, acima, e aí a gente vai ter aí, ó... ...de assim, o terceiro pavimento. Então, está aí pessoal. Ah, hoje é uma quarta-feira, dia 27 de abril 2016, aí. Vou fechar aqui com essa linda vista aqui. Tchau. Tchau.